Vamos lá, o JSC mandou o Daizão aqui, ele disse, oi, Vestron, é 100G, tá? É, 1.050, zero, com apenas um ano de garantia, ou a nova BMW F900GS, com 3 anos de garantia. Isso porque vi um vídeo de um rapaz que comprou a Vestron 100G no final, 650, mas deu problema. A peça, o valor foi 14 mil na concessionária. Ó, eu não sei que vídeo que você viu de uma Vestron 650 dando problema. Não sei que referência é essa, que moto é essa, moto velha. Moto zero, eu não sei, tá? Então, sinceramente, não é referência pra mim. Quem é esse cara? Que vídeo é esse? Não sei. Essa moto não quebra, tá? Ele pode ter comprado uma moto velha, difícil uma moto dessa zero quebrar. Tá, então, se você quer saber a minha opinião, real mesmo, a Vestron 1050 é melhor do que a F900 neste momento. Por quê? Essa F900 acabou de ser lançada. Boi e piranha, entendeu? É boa, é boa. É um motor baseado no 850. Esse motor, ele não dá dor de cabeça. Mas essa moto, ela é uma moto nova. E todo esse aumento de volume aí, eu não sei se aumentou o volume ou se simplesmente eles mudaram o mapa. Eu não sei o que foi feito nesse motor. Eu sei que o motor é confiável, o motor 850, mas essa moto, eu não sei os itens que estão nela, se vão dar problema. Por exemplo, quando saiu a F800 em 2018, ela saiu de linha e entrou a 850 em 2019, né? De 2018 para 2019, ela entrou a 850. A 850, ela não deu problemas no motor, mas ela teve problemas no acelerador eletrônico, teve problemas no radiador, mas teve muito problema em 2020 com o radiador e fizeram a mudança do radiador em 2021. Ou seja, quem comprou a 850 lá no seu lançamento teve muita dor de cabeça, se chateou bastante. A BMW perdeu alguns clientes por causa desse problema, que foi um erro no projeto da F850, que é excelente, tá, gente? Não estou criticando a moto, não. Mas ela teve um problema de projeto, que a fixação, o ponto de fixação do radiador, ele ficava muito, se não me engano, tá, ele ficava muito para dentro. E na realidade, esse ponto com a vibração da moto, ele criava uma ruptura lá, enfim, na parte lá da estrutura do radiador, isso gerava vazamento. E aí a BMW, ela mudou esse ponto de fixação, acho que ele deixou mais para as bordas e reforçou mais esse... Eu posso estar invertendo, tá, mas eu acho que foi para dentro e eles botaram mais para fora esse ponto de fixação e mudaram aí a estrutura, reforçando a parte de fixação, porque a moto vibra, obviamente, a moto trail, né, ela foi feita para isso, para aguentar impacto. E o radiador dela teve um problema, um erro de projeto. Então, mesmo a moto sendo excelente, e ela é, tá, gente? Eu não estou dizendo que a moto é ruim, não. A moto é excelente. Mas mesmo sendo excelente, ela teve ajustes no decorrer desses últimos 4, 5 anos de sua produção. Então, hoje, quem compra uma F850 está comprando uma moto muito mais confiável, porque todos os problemas já foram sanados. Quem comprar uma F900, eu não sei, porque eu particularmente aqui, eu estou falando Francisco, eu não sei o que foi trocado nela, o que foi mudado. Tá a mesma coisa, o radiador é o mesmo, porque se for o mesmo, beleza. Ponto de fixação é o mesmo, motor é o mesmo, é baseado no 850, mudou só o mapa, ou mudou o volume, mas o motor é o mesmo, melhorou a lubrificação. O que foi feito? Eu não sei. Eu ainda não conversei com uma pessoa da BMW ou alguém especialista nessa parte aí de BMW. Confesso que eu não fiz isso para poder dizer, com certeza, dizer assim, tranquilamente, olha, esse motor aí, ele está safe, porque é um motor baseado no 850, não vai dar problema. Mas e o resto da moto? Eu não sei. Então quando se fala em moto de maior valor agregado, eu não arrisco, eu não arrisco, porque é tudo muito caro, a dor de cabeça é muito maior. Então quando a gente fala de F800, desculpa, F900, eu ainda estou reticente. Se você me falar de Tiger, cara, Tiger 1200 é uma moto que já tem aí, se não me engano, dois anos, acho que esse modelo já tem dois anos. A F900, a Tiger 900 já tem quatro anos de lançada, já deu um monte de BO, ainda dá BO nessa moto, tá? Tem muita gente que relata problemas no quadro, problemas elétricos, ainda dá BO, mas reduziu muito comparado ao que tinha dois anos atrás. Mas ainda dá, ainda tem problema. Então todas essas motos, gente incrível, né? Você paga caríssimo numa moto dessa e todas elas dão algum problema. Não era nem pra gente aceitar isso, é inadmissível. Mas a única motocicleta que não dá um problema mais severo é a Vestron. A Vestron, ela tem alguns problemas pontuais de água entrando em alguns faróis, alguns blocos, às vezes dá um pequeno vazamento de água. A minha nunca teve isso, tá? A minha nunca teve isso. Mas tem poucos relatos, assim, dessas coisas muito mais pontuais que troca. Vai lá, mostrou, tá entrando água, a Suzuki vai lá e troca. Nem discute muito, eles vão lá e trocam. E é uma coisa até simples de se fazer. Mas questão estrutural da moto, questão elétrica, não dá, pau. Então hoje, sem dúvida, quem busca uma big bike é a Vestron 1050. Não tem problema. Uma moto que já foi lançada há dois anos, não dá dor de cabeça. Esse motor é baseado no motor também, no mesmo motor 1000. Então, não tem dor de cabeça. É uma moto que tem o básico, ela não vai entregar o mesmo de um F900, de um Tiger. Não vai. Nem de um FK Twin. Mas é uma moto confiável. Aquele tanque de guerra. Eu sou suspeito pra falar de Suzuki porque eu já tive um monte de Suzuki na minha vida. Um monte. Mas, contra fatos, não há argumentos. Então, Tiger, dá problema? Dá. Ah, reduziu o índice de problema? Reduziu, mas ainda dá problema. É uma loteria. Você joga a moeda pra cima. F900, a gente não sabe. Não sabemos. A moto é nova. Ela vai ser... Acho que as primeiras unidades serão vendidas em agosto ou setembro. E veio caro, viu? Não tá barata, não. Ela tá bem mais cara do que suas concorrentes. E aí, vale a pena? Não sabemos. Tá tudo muito novo. Então, quem compra uma F900... Eu não vou dizer que é trouxa de forma alguma. A moto é excelente. Como eu disse, baseado no motor 850. Tanto que esses motores... Geralmente a BMW faz algum tipo. Por isso que eu não sei se mudou o volume. Ou se eles fizeram só ajuste de mapa. Porque é um motor muito versátil. Tanto que na 700... Pra 850... 750, desculpa. Pra 850... É o mesmo motor, só que tinha uma mudança de potência por software. Ou seja, mudava a potência da 750 era pra baixo por uma questão de mapa. Só. Se você levasse pra um cara pra desbloquear lá, era o mesmo motor. E algumas questões de ciclística, de design mesmo da moto que mudava da 750 pra 850. Agora, a 750 vira 800. Então, é o mesmo motor. Praticamente. O que vai mudar é mapa. Potência. E... Eu acho, assim, que... Tem que se esperar um pouco mais. Porque é caro. Pra se apostar. Obviamente que vão ter pessoas que tem condições, que vão apostar. Serão os boi de piranha, bucha de canhão. Mas não vão comprar uma porcaria, tá gente? Essa moto não é uma porcaria. De longe, tá? É uma moto excelente. Mas é complicado. Quem tem dinheiro pra comprar uma moto dessa... Eu, particularmente... Eu confesso a vocês. Ela tava no meu radar. A BMW sempre esteve no meu radar. Mas eu não... Não vou. Entendeu? Não fui. Não fui. Nem vou. Agora, nos próximos 24 meses, Eu não aconselho a compra dessa moto. Pra quem realmente tem receio. Pra você que tem dinheiro e não se preocupa com isso. Porque tem gente que tá de boa. Diz. Não, eu vou comprar. Eu quero ter algum benefício. Tá tudo certo. Não vou criticar. Mas pra você que tem esse... É mais conservador. Vai no certo. Tá? Vai no certo. Que pega motos mais experimentadas no mercado. Motos que já estão mais testadas. Nas vias. Nas ruas. Nas rodovias. Então, nada contra a F900. Nada contra você que escolheu a F900. Nada contra. Mas, é muito dinheiro. A moto vai chegar por mais de 80 mil reais a versão completa. Se não me engano, mais de 85 mil reais a versão completa. É muito dinheiro. É muito cara. Acabei de comprar uma moto nova e já sei por quanto vender. Não andei nem mil quilômetros. Mas, quer aquela moto que acabei de ver. Contas enviar. Eu tenho uma solução. Eu tenho uma solução. Eu tenho uma solução. Eu tenho uma solução. Pra te animar de vez. Fufu. Fufu. Mentônico. Apônico. Apônico. Das organizações. É muito mais finale. F Centre 4 Ajeitária. Amém. Apônico.